Se você está começando ou quer começar a jogar Magic The Gathering em 2024, hoje eu vou trazer um vídeo para tentar te ajudar aí nessa jornada. Se você já é uma pessoa que assiste o canal aqui assiduamente, esse vídeo pode ser um vídeo para você também, caso você queira ajudar, né, a trazer algum amigo, amiga, enfim, um grupo de amigos aí para o nosso tão amado joguinho, né, o Magic The Gathering. Lembrando que uma das melhores formas ainda para se começar a jogar o jogo, para se conhecer o jogo de uma maneira fácil e barata, é o jogo digital, o MTG Arena, onde você tem lá formas fáceis, rápidas, instruções de como jogar, e aí você pode aprender a jogar o jogo sem precisar gastar um real e também sem sair de casa. Mas a grande questão é que a verdadeira graça do jogo, né, o verdadeiro poder, por que o Magic The Gathering é um jogo tão famoso, tão jogado ao redor do mundo, é justamente por causa do Gathering, esse sobrenome aí do jogo, né, que significa, né, encontro. Então é uma junção ali de pessoas, um encontro de pessoas. Normalmente você encontra as pessoas ou na sua própria casa ou numa loja, né, no famoso loja local, LGS, Local Game Store, que são muito importantes aí para a nossa comunidade também. Então se você tem uma loja próxima da sua casa que vem da Magic e que também, obviamente, realize torneios ou tem espaço para jogar, fomente essa loja, né, você fomentando a loja, você fomenta a sua comunidade, você fomenta o jogo, você ajuda o jogo a não morrer, pelo contrário, né, a crescer cada vez mais. Mas vamos agora falar aí sobre esses produtos que eu acho que são ideais para se começar a jogar Magic e vou falar sobre um produto depois, no final, o produto mais perigoso de todos, que é o para você evitar de qualquer maneira, beleza? Então vamos lá. Vamos para a tela aqui agora, eu estou mostrando para vocês. Gente, eu estou aqui no site da Liga Magic, hoje é Liga Magic, ligamedic.com.br, é o maior portal, o maior site de marketplace de Magic do Brasil. Você vai encontrar, cara, as maiores lojas do Brasil, em todos os lugares do Brasil. Você consegue ver os produtos, descrição, review, o menor preço, preço médio, maior preço. Então o melhor site hoje para você consultar e dar uma olhada e você consegue comprar direto pelo site. Então você não tem que ir para uma loja de fora comprar. Então se a loja está aqui, se ela tem uma boa review aqui, você consegue ver a review das lojas, você consegue ver o preço, você consegue comprar direto no site. E comprando pelo site, você tem uma grande vantagem, porque todo mês eles fazem um sorteio, tá? A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar do sorteio. O sorteio desse mês são 40 decks de Commander aí, de Karlov Menor, de Mansão Karlov. Só que se vocês utilizarem o meu código PLANINALTA na hora de finalizar essa compra, vocês dobram os cupons. Então de repente você pode estar entrando aí para comprar o seu primeiro produto de Magic the Gathering e ainda sai com um sorteio, né? De repente cupons aí para ser sorteado, sorteada, e sair aí já com o seu segundo produto de Magic the Gathering mal começando. Mas vamos lá, vamos finalmente aqui falar sobre esses produtos, né? Eu vou começar pelo kit inicial. Aqui eu estou falando sobre o kit inicial de 2023, que foi o kit inicial do ano passado, tá? Mas é só um exemplo. Você pode esperar o kit inicial ser lançado esse ano, normalmente ele lança ali pela metade do ano. Normalmente quando esses kits lançam, eles lançam por volta de R$170,00. É o preço que normalmente são lançados esses kits, tá? Mas depois de um tempo o valor desses kits caem. Então a gente pode ver que esse do ano passado, hoje o mais barato está valendo R$120,00 aqui. Em média você vai acabar pagando R$130,00, tá? Seria o preço que você vai acabar encontrando em média aí nas lojas próximas a você. E o que é esse kit inicial? Como o próprio nome já diz, ele vem dois decks para iniciantes. São decks prontos para você tirar da caixa, embaralhar e jogar. É legal principalmente quando você tem uma dupla, uma pessoa que quer começar a jogar junto com você. Então você tem dois decks ali à mão que vocês podem ficar jogando e trocando e aprendendo. Ele tem uma forma, uma mecânica, mecânicas de cartas que são um pouco mais simples, não são estratégias extremamente elaboradas e difíceis. Então é fácil aprender. E você com esses dois decks vai acabar jogando por bastante tempo. Você pode, ao longo do tempo, querer até melhorar esses decks para jogar com seus amigos e tal. Mas assim, tenha em mente que não é um produto que você vai comprar pensando em um dia jogar competitivamente com ele, tá? Toda semana as lojas realizam torneios de Magic de vários formatos diferentes. Esse é um deck que ele poderia jogar alguns formatos, porém ele seria muito fraco. O power level dele, o poder dele, o nível de poder dele é muito baixo. Então realmente é um kit para quem está começando a jogar agora. E normalmente, esse kit inicial, ele vem com códigos para você resgatar os decks no Arena. Então você tem um bate-bola aí que é muito raro no Magic the Gathering, infelizmente, que é você ter um produto físico, te dando ali um produto digital também. Então você acaba ganhando, você comprando esse deck, você acaba ganhando aí o seu produto físico, podendo jogar, mas também pode jogar no digital, resgatando o seu deck lá, treinando, testando, e aí de repente fazendo umas melhorias dentro do Arena, antes de querer comprar as cartinhas avulsas para melhorar o seu deck. Passando para frente, nós temos um produto que ele também é bem interessante para quem está começando a jogar. Um pouco mais caro, obviamente, só que ele é um produto que ao invés de dois decks, ele vem cinco. Então de repente, se você tem um grupo maior de amigos, de pessoas que quer começar a jogar, ou se você é uma pessoa que já joga o Magic e quer ter aquele produto ali em casa, que é fácil para poder abrir e dar um deck na mão de cada pessoa e vocês poderem jogar joguinhos ali mais rápidos, mais fáceis, mais tranquilos, poder ensinar a galera, o Game Night é um dos melhores produtos, tá? Se eu não me engano, a gente tem três versões de Game Night, eu acho que o último foi essa de 2022, tá? Não sei se a Wizards vai continuar fazendo, mas é um produto aqui interessante, ele vem uma caixa, tá vendo? Ali dentro com os decks separados, cada deck vem com um dado de 20 lados com a sua cor, e aí ele vem aqui, tá vendo? Ó, já preparado. Ele vem marcadores, ele vem todos os terrenos básicos, ele vem um guia de regras. Infelizmente, esse produto, a gente só tem ele em inglês, tá? Infelizmente. Então se for um problema, a barreira de língua para você, talvez não seja um produto tão adequado. Mas se você não tem problema, não tem dificuldade com o inglês, esse produto é um produto muito, muito, muito indicado para quem quer começar a jogar o Magic, principalmente em grupo, tá? E ele está ali girando, ali em média, seus 312 reais. É um valor alto, mas eu posso garantir para vocês, dentro do Magic The Gathering, não chega nem perto de ser um dos produtos mais caros. Então, é um valor realmente de produto de entrada, principalmente levando em consideração que você tem 5 decks. Ah, Thiago, eu posso pegar esses decks e deixar eles competitivos para jogar na loja? Não. Talvez você tenha ali nas listas e se você quiser depois dar um punho aqui na Liga Magic, eu vou deixar o link na descrição, vem a lista de cada deck aqui, tá? O link com a lista de cada deck. Você consegue, de repente, tirar de alguma lista ou outra algumas cartas que são legais, que possam jogar em algum formato, etc e tal. Mas, normalmente, esses produtos iniciantes, produtos para iniciantes que são montados já, pré-montados, eles não são bons para você jogar competição, beleza? Mas também estamos falando aqui, galera, da galera que está começando a jogar o jogo. Se você está começando a jogar o jogo agora e já está pensando em competição, parabéns, você é uma pessoa muito empolgada, mas aí vão ter outros produtos melhores para você, não esses, tá? Passando para frente aí, cara, a gente tem que falar sobre o Commander, tá? Commander não é um formato ideal para se ensinar a jogar Magic. O que eu quero dizer com isso? O Commander tem regras peculiares dele, tá, galera? Então, você, ao invés de jogar com um deck de 60 cartas, você vai jogar com um deck de 100. Ao invés de você poder botar cartas que você quiser ali no meio do seu baralho, você só vai poder botar uma cópia de cada. Essas cartas têm que ter a cor do seu comandante, você tem que ter um comandante. Então, são várias pequenas regras extras que para um iniciante, uma pessoa que está iniciando, pode ser confusa. Mas se você já passou essa primeira barreirinha, que é aprender o básico do jogo, o Commander normalmente é o segundo passo de todo iniciante que quer entrar num mundo casual, num mundo mais divertido do Magic the Gathering. Afinal, o Commander, ele se assemelha muito a um board game. Você vai jogar você mais três amigos ou amigas, normalmente uma mesa com quatro jogadores, e aí vocês vão se divertir ali, seja em casa, seja na loja, seja em qualquer lugar, o Commander é o melhor formato. E a gente tem que falar desses decks que foram lançados recentemente, eu não sei se foi em 2023 ou 2022, que são decks bem básicos, assim, na questão de eles não têm mirabolanças, não têm mecânicas difíceis, eles não têm cartas super raras e caras, ao mesmo tempo que eles são decks super bem montados e vêm com uma base boa para você poder montar outros decks. Lembra quando eu falei que aqueles outros dois primeiros produtos não são bons para você melhorar os decks, sabe? Você vai acabar montando outros decks, aqueles lá vão acabar ficando para trás conforme você for evoluindo com o jogo. Esse aqui não, esse aqui, conforme você vai evoluindo no Commander casual e de repente pegando decks melhores, até mesmo outros pré-montados melhores do que esse, esse aqui ainda consegue te dar uma boa base de cartas para você utilizar em outros decks também. esses aqui são decks que você pode melhorar com o tempo. Então você pode ir colocando cartas melhores, mais fortes, mais caras e aí com o tempo você tem um deck bem, bem evoluído com um Power Level bem maior do que esse inicial. Mas eu indico ele principalmente porque aqui, não se assustem com o preço, aqui nós estamos vendo o preço dos cinco, o combo com os cinco decks vai ficar ali por volta de 750 reais ou mais, até, sei lá, o mais caro está saindo a 775. Só que se você quiser comprar os cinco, porque se você for pegar aqui individualmente, que eu peguei o exemplo aqui do deck Primeiro Voo, que é um deck azul e branco de criaturas voadoras, o Comandante é uma esfinge, é um deck bem legal, cara, ele está saindo em média aí, 150 reais você consegue encontrar, e você consegue encontrar em bastante loja, então é um deck, está vendo, que tem aí, cara, formas de você conseguir encontrar ele com tranquilidade, não só esse, como os outros também, e também aqui na Liga Médica você também consegue ver a lista de todos os decks, obviamente nem sempre você vai conseguir pegar pelo menor preço da Liga, tá, então às vezes vale mais a pena você só pesquisar qual loja vende, se essa loja é perto da sua casa, se você pode buscar, ou se você prefere comprar de repente pela internet mesmo, mas tem lojas que é um pouquinho mais caro, mas é um pouquinho mais seguro, então você tem certeza de que o produto vai chegar, vai chegar rápido, o envio vai ser rápido, e lembrando também que tem sempre a questão de se você comprar direto pela Liga, só que você já ganha um cupom para participar do sorteio, e você utilizando lá o código PLANINALTA, você vai dobrar, então você vai ter dois cupons aqui para participar do sorteio, né, então imagina, você compra um deck de Commander Iniciante, e aí você é sorteado e ganha outro deck de Commander, seria muito, muito, muito legal, mas, eu falei aqui sobre o que eu acho que é o ideal para quem está começando no Magic em 2024, então recapitulando, né, o MTG Arena, o jogo digital do Magic, ele é sempre um bom, uma boa ferramenta para você começar, para você aprender o básico do jogo, para você ter um visual ali legal para jogar, e muitas vezes você aprender sozinho, né, uma coisa que eu sinto muita falta que quando eu começo a aprender novos card games, que não tem a versão digital, não tem o jogo digital, é que às vezes eu quero testar decks, eu quero aprender algumas mecânicas mais avançadas do jogo, e eu tenho que esperar para jogar na casa de amigos, ou em loja, e para mim isso é muito chato, então, tendo o Magic Arena, você consegue todo dia jogar um pouquinho, e todo dia está ali refrescando sua memória, aprendendo um pouco mais do Magic, aí quando você vier para o físico, você vai ter os kits iniciais, então, esse aqui você tem vários, esse aqui é o de 2023, o de 2024 vai ser lançado em breve, aqui no canal tem unboxing, review de alguns kits iniciais, então, você pode dar uma olhadinha aí depois de pesquisar, você vai ter o Game Night, né, que é esse produto aqui que vem cinco decks, cada um de uma cor, tá, cada um, eles são decks monocoloridos, então, você também vai aprender ali mais ou menos a estratégia de cada cor, como funciona, a peculiaridade de cada cor, você vai ter também os decks de Commander, só que são os decks iniciais de Commander, eu queria muito, espero muito que a Wizards traga novamente outra leva desses decks, ou esse ano, ou ano que vem, porque hoje nós só temos esses cinco decks iniciais, então, tomara que ela traga aí mais para frente, que são decks baratos e muito bons para quem está começando. Agora, Tiago, você falou que no final do vídeo ia trazer para a gente um produto para evitar de qualquer maneira. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês, muita gente que começa a jogar Magic cai na besteira de vir no Mercado Livre ou em outros sites, tá, e jogar lá Magic The Gathering Lot, Magic The Gathering Book, e aqui, cara, tem umas coisas absurdas, né, por exemplo, lote de Magic 500 cartas aleatórias, lote de 50 tokens, 50 fichas, lote com 500 cartas aleatórias e 100 terrenos, 150 reais, aí aqui, tem um coxinho maravilhoso, um quilo, um quilo de cartas de Magic The Gathering aleatórias, mas sem terrenos. Às vezes você olha isso aqui e pensa, cara, isso aqui vale a pena, né, vale a pena comprar, porque um quilo de carta, mas sem terrenos, se você não tiver comprando de um lugar, de um vendedor, ou até mesmo de uma loja segura, que você tem certeza que tem uma curadoria, uma boa curadoria, né, é, olha, obviamente, gente, tem algumas lojas de Magic que vendem pelo Mercado Livre lotes, só que normalmente essas lojas tem uma curadoria, o que eu quero dizer com uma curadoria? Por mais que você vá comprar cartas, você vai comprar, sei lá, 100 cartas, vai pagar 50 reais, você não vai ter ali uma carta de 100 reais, por exemplo, você não vai ter uma carta ali muito boa pra jogar, você vai ter uma base pra montar decks, às vezes simples, às vezes decks baratos, de Power Level baixo, só que às vezes você vai conseguir se divertir, por quê? Porque a loja vai ter uma curadoria pra separar cartas que conversem uma com as outras, entende? Cartas que às vezes são da mesma cor, então tem, ah, a gente vai mandar 100 cartas pra pessoa, então a gente vai mandar 25 de uma cor, 20 de outra, mais 20 e pouquinhos da outra, então a gente vai montar uma coisa equilibrada. Normalmente, a galera que vende book na internet, eles não estão preocupados com esse tipo de coisa, tá? Então tenham muito cuidado, eu tô dizendo aqui pra você não comprar de jeito nenhum, não, mas tenha muito cuidado, evite cair em tentações do tipo, cara, 1kg de cartas de Magic, tá? Por 100 reais. Provavelmente você vai ficar aí na sua casa com um monte de carta velha, muitas até, às vezes estragadas, sabe? Tipo, rasgadas ou comidas e tal, e você não vai conseguir dar utilidade pra grande maioria. Isso aqui, galera, muitas vezes é a forma das pessoas se livrarem, tá? De cartas ali que não tem utilidade nenhuma. Então, muito cuidado com isso pra não cair nesses golpes de comprar muita carta por um preço muito baixo, beleza? Então, rapaziada, é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Lembrando novamente, se vocês já jogam Magic há um tempo, cara, os comentários estão aí abertos pra vocês darem suas dicas e sugestões pra galera novata que tá assistindo, que vai assistir isso aqui e vai querer ler os comentários. Se você é uma pessoa que tá começando no Magic agora em 2024, deixa nos comentários pra eu saber que você tá começando e se você tiver alguma dúvida, também deixa aí nos comentários pra eu tentar te ajudar, beleza? e lembrando, se você curte esse tipo de vídeo com dicas, né, pra como você usar o dinheiro aí melhor, pra não cair em silada ou pra comprar bons produtos de Magic, se inscreve aqui no canal, deixa aquele likezão aqui no vídeo, porque esse canal tem muito conteúdo de análise, de review, de unboxing e muitas outras coisas, notícias e dicas aqui do mundo de Magic pra vocês, beleza? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima, valeu!